Bom galera, começando 2017 com uma máquina, o carro que pode ser o seu esportivo do dia a dia, Audi TTS Roadster, e porque esse carro é tão legal, a gente vai ver lá dentro, vambora! Eu gosto desse barulho, eu gosto! Bom, vamos aproveitar para falar um pouco das características de motor desse carro. O Audi TTS tem um motor 2.0 TFSI, que já é conhecido da gente, muito parecido com o do S3, só que ele tem 6 cavalos a mais que o do Audi S3, então ele tem 286 cavalos. O carro tem tração nas quatro rodas com o diferencial Haldex, que é aquele diferencial que funciona a tração nas quatro sob demanda, então ele sempre traciona a roda dianteira, mas quando ele precisa, ele usa a tração para as rodas traseiras. Uma coisa muito legal dele é o câmbio do SG, que também é conhecido, que na Audi chama S-Tronic, mas é o câmbio de dupla embreagem do grupo Volkswagen, que tem no S3, tem no Golf GTI, é o mesmo câmbio basicamente. Então, essa máquina começa a conversar com a gente desse jeito, 286 cavalos, tração nas quatro, câmbio de dupla embreagem. Está fácil? Vou falar que essa estouradinha da troca de marcha é um negócio, assim, normalmente, esses carros têm um escapamento que não faz muito, ele até dá um estourinho e tal, mas esse carro tem um escapamento diferente, ele abre o escapamento, e vou falar que esse ronco dele está desse jeito, por quê? Porque eu entrei aqui no Audi Drive Select, peguei o modo Individual e deixei o volante em modo Comfort, a suspensão em modo Comfort, o câmbio e o trem de força, na verdade, motor e câmbio no modo Sport, e aí o câmbio eu deixei aqui no manual, o sistema 4 em modo Sport, ou seja, ele privilegia um pouco mais a tração das rodas traseiras e o Torque Vectoring, né, para quando você entra na curva e acelera ele empurrar a traseira para o carro não sair de frente. E o som do escapamento? O som do escapamento eu deixei também no modo Sport, por quê? Para ele fazer esse barulho gostoso. Você pode deixar o carro todo no Comfort, mas o escapamento você tem que deixar desse jeito. Uma coisa que você tem que deixar desse jeito, que está agora também, é o aerofólio traseiro, por favor. Não anda com o aerofólio traseiro levantado, é muito ridículo. Deixa ele levantar quando ele precisa fazer uma função. Se ele não precisa fazer função nenhuma, não anda com ele levantado, porque ó, é meio zoado. Esse carro inaugurou uma coisa bacana na Audi, que chama o Virtual Cockpit, que é esse painel, basicamente, que é uma tela que tem nos carros mais modernos da Audi e que começou aqui. Você tem várias configurações. Uma coisa que eu não gosto nesse carro é que ele só tem essa tela. Então, tudo que você faz é exatamente aqui. Então, você não consegue... Não sei, é... Você não consegue... Não é fácil, tá? Eu que estou acostumado com os Audi, Volkswagen e tal, eu não consegui muito bem me adaptar e me encontrar aqui nesse Virtual Cockpit, sinceramente. Agora, depois de dois dias usando, já melhorou bastante. Mas não foi fácil, tá? No começo, para eu conseguir achar, colocar do jeito que eu queria, mudar a configuração do carro, algumas coisas que eu quis mexer. Foi difícil, mas agora já me entendi. Não é tão fácil como era antes. Faltando a segunda tela, tá? Porque tem algumas coisas que era normal você mexer numa tela e outra você mexer em outra. E agora ficou mais complicado. Não é difícil, mas é um pouquinho mais complicado. Bom, esse carro tem plataforma MQB que o grupo Volkswagen usa em apenas 60 modelos diferentes. Boa a plataforma, não? Quase nada, né? Powertrain, 2.0, TFSI, 286 cavalos, DSG. O Audi TTS é um carro que anda basicamente sem concorrentes no mercado. Porque lá fora você pode dizer que a Alfa 4C é concorrente do TT, do TTS. Mas aqui, aqui no Brasil ele anda sozinho. Ele custa 319.900 reais, essa versão Roadster. Ele pode sim ser o seu esportivo do uso diário. Porque ele é um carro bom para usar na cidade. Apesar de ser um pouco duro, ele não é um duro que incomoda. Ele é um duro esportivo. Diferente de quando você coloca no esporte a suspensão, que aí vira um pau mesmo. Mas fora isso, é um carro bom de andar. Tem um porta-malas decente para você viajar com sua namorada no final de semana. Capota abre. Ele é bem esportivo. Sim, anda. Um carro que anda bem. Faz 0 a 100 em 4.9 segundos, segundo a Audi. Tem um câmbio bom. Tem um som muito bom. Bang & Dolphyssen. É um carro muito equilibrado. Parece que na primeira geração eles tentaram. Na segunda eles melhoraram. E agora eles conseguiram. O Audi TT é um carro muito bom. Olha. Eu vou é... Colocar um bonezinho. Vocês já viram o pessoal que tem carro conversível? Eles sempre, sempre estão de boné ou de chapéu. Vou dizer para vocês. Tem um porquê. Porque é cruel ficar com o sol na cabeça. Cruel. É ele mesmo. Eu falei para você. É ele. É do programa Oficina Brasil. Conhece esse rapaz. Não, amigo. Acho que você está me confundindo. É bonito esse carro aí, viu, mano? Obrigado. Olha, com a capota fechada, a sua vida vira outra aqui dentro. Tá? Ar-condicionado funcionando na boa. Silêncio. Sem sofrer com os raios ultravioleta na cabeça. Já pude tirar o bonezinho aqui. Está guardado aqui do lado. E aí, nesse momento, você percebe que... Capota aberta em São Paulo não faz o menor sentido. Menor. Uma coisa bem legal desse carro é que eles mudaram aqui essas saídas de ar. E aí ele tem aqui, você... Essa saída você vira para definir para qual lado você quer que o ar saia. Como você descobre isso? Ele tem um pininho aqui, tipo um carocinho aqui em cima, assim. Não sei se dá para ver daí. Que ele indica a direção para onde o ar está sendo jogado. E aí, aqui, no meio, o centro, você regula aqui para onde você quer que saia o ar. Qual a temperatura você quer. Qual a velocidade do... Do ventilador. Interessante, né? Então, eu não vou ficar falando de piloto automático, sensor de chuva, sensor de farol, blá, blá, blá. Essas bobeiras aí que você... Babaquíssimo. Um carro desse preço tem tudo. Agora, o acabamento desses bancos são muito bons. Eu gosto muito desse losango aqui. O banco é esportivo, concha, mas ele encaixa muito bem. A direção é muito precisa. A resposta do acelerador, quando você deixa o motor, o trem de força no modo esporte, é muito legal. E vou te falar, eu não estou economizando absolutamente nada, estou dando umas esticadas até para mostrar, até para curtir um pouco o carro. E o carro está fazendo 4.6 km por litro. Óbvio que se você deixar no modo de eficiência, se deixar dirigir no modo econômico, eu estou dirigindo só na borboleta aqui no manual, porque eu gosto, acho legal. Se deixar assim, o carro vai fazer uns 7, pelo menos. É que, do jeito que está aqui, ó. É muito legal. Ai, meu Deus. No último vídeo que eu fiz, eu queria um Passat. Agora eu quero um TTS e Holds, você viu? Para eu poder ir para a praia e curtir. Com a capota aberta. Protetor solar 60. Bonezinho. E a viagem é muito legal. É isso aí, galera. Iniciando 2017 com o Audi TTS Holds, o carro do verão. E sabe que esse ano a gente vai ter muito mais carros, coisas mais legais, vídeos diferentes, pessoas interessantes. E isso tudo, claro, para vocês. Valeu, até o próximo. Então, ele está meio durinho. Está meio durinho, mas também não é uma coisa que se diga, nossa, é um pau. Tomando... Hum, 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 hum.